E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um tiragosto. Pensando nesse isolamento social que nós estamos passando, e muita gente procura fazer em casa o seu tiragosto, para tomar com aquela cervejinha, com aquele refrigerante, aí nós pensamos em fazer hoje uma dobradinha. Sabemos que quem gosta, gosta muito, e quem não gosta, nem experimenta. Mas nós vamos fazer uma saborosa dobradinha. Ok? Mas antes de começar a nossa receita, entre no nosso canal, curte os nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, siga-nos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Então vamos à nossa receita. Então pessoal, para iniciar nossa receita, nós vamos estar utilizando uma banha de porco, que nós mostramos como nós extraímos ela do tolcinho simples. Então nós vamos utilizar uma porção de banha. Vamos deixar ela aquecer bem. Ela já está aquecendo bem. Aqui nós estamos com fogo alto. Nós vamos abaixar esse fogo para não queimar nossa banha. A banha de porco. Vamos colocar três dentes de alho. Vamos deixar dourá-los. Dá um aroma, pessoal, fenomenal com a banha de porco. Para não queimar o alho, nós já vamos colocar duas cabeças de cebola. Olha pessoal, que maravilha. Aí nós vamos deixar refogar bem. E voltamos. Agora pessoal, a nossa cebola é um aspecto mais transparente. Agora nós vamos acrescentar aqui 150 gramas de bacon e também 200 gramas de linguiça calabresa picadinha. E nós vamos deixá-la fritar bastante e transferir o sabor da gordura do bacon e da linguiça calabresa para a cebola misturada com essa banha também. Aí aqui a gente vai deixar fritar um pouquinho e voltamos colocando os demais ingredientes. Então pessoal, olha o ponto que está a nossa cebola, o nosso bacon, a nossa linguiça. Agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa de colorau. e vamos misturar bem, porque é esse colorau que vai dar aquela coloração fenomenal na nossa receita. Aqui nós estamos com o fogo mais baixo para não queimar a cebola, porque ela está ótima. Agora nós vamos acrescentar dois tomates picadinhos dois tomates picadinhos com semente, com pele ok? E mexer porque aqui ele vai dar uma cozinhada ele vai derreter e vai criando um molho ok? E vamos mexendo e sempre agora com fogo mais baixo tá ok? Vamos lá! Olha aí pessoal, que maravilha! Olha que cor! Olha como está douradinho, olha que maravilha! Agora podemos colocar aqui eu estou colocando um quarto de um pimentão olha aqui bem picadinho também ok? Misturamos olha que maravilha! Agora nós agora nós vamos aumentar o fogo e vamos deixar dar uma cozinhada nesses ingredientes aí nós vamos acrescentar a dobradinha ok? Então pessoal, olha que maravilha! a pouco aqui já virou o nosso tomate agora nós vamos acrescentar a dobradinha aqui nós vamos estar utilizando 800 gramas de dobradinha eu estou utilizando aquela tipo colmeia aqui nós limpamos ela toda lavamos, primeiramente passamos fubá e esfregamos durante duas vezes passamos o fubá, enxaguamos passamos o fubá novamente e enxaguamos sempre com água quente e depois deixamos ferver com um pouquinho de vinagre durante duas fervuras jogando a água fora e ficou nessa condição você fazendo dessa forma você pode deixar congelada também e ir utilizando ok? então vamos colocar a nossa dobradinha aqui pessoal nós vamos estar fazendo uma dobradinha ao molho nós não estamos fazendo com feijão branco aqui é opcional o feijão branco com o feijão branco quando ela estiver cozidinha você acrescenta o feijão branco já cozido e deixa ferventar um pouquinho para ele tomar o sabor de todos os ingredientes ok? olha aí agora nós vamos mexer bem para misturar bastante esses ingredientes a dobradinha olha pessoal olha a coloração que maravilha olha aqui está um aroma muito agradável muito gostoso olha agora nós vamos acrescentar água aqui nós vamos colocar água para encobrir a dobradinha olha aqui ó colocamos uma quantidade vamos misturar e ver o quanto a mais nós vamos colocar de água olha aí olha que maravilha cobriu a dobradinha excelente aí agora nós vamos tampar a panela deixar pegar pressão depois que começar aquele cheadinho da pressão nós vamos deixar 35 minutos 35 minutos depois depois nós vamos destampar e ver a consistência da dobradinha se ela já está macinha porque eu gosto dela sempre mais macinha ok? então vamos lá então pessoal olha a nossa dobradinha eu já fiz aqui com um garfo olha aqui está macinha agora nós vamos acrescentar o nosso sal o sal o sal o sal é sempre a gosto tá pessoal e a nossa pimenta do reino que também é a gosto para quê? para absorver todos os sabores aqui eu prefiro colocar já quando ela já está mais cozidinha porque aí eu já vou acertando o tempero mas quem quiser colocar no início da receita isso é a critério de cada pessoa ok? aí é que agora nós vamos deixar esse tempero curtindo bem e daqui a pouco nós vamos experimentar novamente e dar um ponto final ok? vamos lá então pessoal finalizado o nosso prato a nossa receita um acabamento agora com uma cebolinha olha que maravilha no outro também olha pessoal que maravilha agora acrescentando uma pimenta olha pessoal que pimenta maravilhosa agora nós vamos colocar uma gotinha de pimenta olha olha e agora a melhor parte aquela vamos degustar o nosso prato olha pessoal que maravilha humm que maravilha e bom apetite e aí pessoal o que acharam da nossa receita essa dobradinha ao molho com essa pimentinha ficou uma maravilha fica a nossa dica do cozinhando com morete para que ele tira gosto em casa nesse período muito importante que devemos ficar nos resguardados né então bom apetite vamos lá tchau tchau Legenda Adriana Zanotto